Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e hoje é vídeo dela, a FAN 600 aí, motor de Hornet da Autogiro e hoje a gente vai dar o processo aí na balança, olha aqui que vai ser feita a balança, acha que a gente vai adaptar a balança de alguma moto? Não, a gente vai desenvolver uma balança, então bora pro vídeo aí seus loucos da cabeça Rapaziada, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Protect Me, uma plataforma de seguros online onde de forma simples, rápida e segura, vocês conseguem fazer a simulação e a contratação do seu seguro No caso, dessa moto aqui, eu não sei se vocês vão aceitar o seguro dessa moto aqui, mas se você quer contratar o seu seguro, rapaziada vai ter um QR Code aqui do lado, vocês entram no QR Code, faz a cotação, se você gostar da cotação, for um negócio bom e vir pelo QR Code, vocês vão ter um super desconto, porque a gente tem um cupom aí com bastante desconto, rapaziada então vai pelo Autogiro que você vai ter o seguro da sua motinha aí, com bastante desconto e a seguradora top, rapaziada oferece bastante serviço aí de guincho, é... cara, guincho, é troca de pneu, é... borracharia, essas coisas vai ter o link aqui embaixo também, pra quem não conseguir acessar o QR Code, entra lá, que a seguradora é top e eu vou entrar em contato com eles pra ver se eles fazem o seguro dessa danada aqui, né rapaziada então, vamos ver como vai ser o quadro elástico do trem aí, bora então estamos aqui com o artista da obra aqui, ó o... 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 o bigode... o bigode... o bigode... certo, rapaziada? então eu, mostra pra galera aqui, olha lá, vamos mostrar aquela... o que que é esse trampo aí, ô não, só apaga pau, nunca ri em ferramenta, mano cê tá doido... ó... isso daqui, mostra pra galera o que que vai ser esse trem aí olha lá, que bagulho louco... olha lá, tudo doido... ó... tem três peças aqui, ó... esse daqui... olha... aquele dia lá, ela falou que não ia cortar isso aqui, né? aham... não, a gente falou que ia cortar aqui e emendar aqui é... e emendar, aí ia ficar um negócio horrível é... mas vai cortar, mas vai dar tudo bem, ó... é... mas vai cortar, mas vai cortar tudo, ó... vamos fazer... vamos fazer um tubo redondo aqui, ó... vamos fazer um tubo assim... vamos fazer esse desenho aqui é, esse daqui pra nós usar... pra fazer a curva pronta, vamos poder fazer o doido eleitor mas isso aqui, ó... pode olhar no original ali, ó... o chassi original já tem uma bucha tipo essa daqui, só que é mais fino um pouco esse daqui eu fiz mais grossa vai ficar aqui nesse puro aqui, ó... ela vai passar de fora a fora vai ficar assim... só de um nesse centro aqui, ó... é, o centro da balança vai ser aqui, rapaziada vai, ainda vai fazer... vai fazer o puro aqui, ó... e vai ficar isso aqui passando... é, porque se apertasse aqui, isso aqui amassa então, aí isso aqui vai ser essa parte aqui, ó... tá vendo? essa parte assim, ó... vai ser isso aqui, ó... vai ter outro desse aqui no outro lado é isso aí... é pra ter essa parada aqui no meio, ó... aí, Negui, você tava perguntando... vem aqui ver como que vai ser o trem você tava perguntando... você falou assim... ô, Rick, mas deixa eu apertar, vai amassar, não... e aí, ó, eu fiquei pensando, falei, mano... acho que vai calar... vai ter essa fita aí, entendeu? vai ter essa fita aí, entendeu? vai ter uma furada aqui... é, vai ter um... vai ser igual... quando a gente fura, chama fura... aqui, ó... vai ter aqui... certo... isso... então, a balança vai ser assim, vai... vou segurar aqui pra galera ver... como que vai ser a balança... isso aí... é assim, rapazada, vai passar o eixo... travando... as duas chapas lá... aí, depois eu vou fazer as buchas depois... é, vai fazer as buchas, mas... vai soldar isso aí lá no quadro? é, isso aqui vai ser no quadro... pra não importar, pra não fechar mais... é... é por isso aqui que vai regular... a gente vai parar não aí... então... é duro mesmo, rapazada, vamos ver... não, homem... rapaz, dá uma olhada... rapaz... então... ó, mostra aqui pra galera... ó, ó... ó, ó... ó, ó... ó... explica pra galera, porque a gente eliminou... a gente eliminou aqui o... aí, um inscrito lá falou assim... rapaz, eu tô vendo vocês soldando, soldando, soldando... quero ver que vocês arrancassem o motor daí... é... a gente ficou analisando, rapazia... dá um trampo... pra arrancar o motor do quadro... é... é... tem que cortar a moto no meio... olha só... cabeça... mas, é... não tem o que o nego julgar... é... em vez de julgar... faz... faz melhor... compra um motor desse... a gente tava indo embora ali... que eu ia mandar aquela AMT... aham... você mostra lá a AMT... é... 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 isso... coisa mais simples do mundo... é... 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 então... isso daqui é a curva... vai ser um tubo de cançura? é... a cançura do bagulho, enfim... aí... tem os tubos mais finos... só que se for pegar os mais finos... tem que pegar uma parede muito grossa... vai ser mais pesada do que esse... hum... entendi... então mano... vai sair um tubo desde daqui... ó... vai fazer assim... vai entrar pra... vai entrar lá na bobota... olha lá... isso... então... a gente... essa parte da frente... a gente mudou o projeto... e... Cauê... agora vai falar com vocês... e você vai lá... soldar lá... e a gente... depois volta aqui... pra mostrar pra galera... então... o vídeo de hoje... vai ser fazendo aí... a balança da moto... fazendo... tá desenvolvendo a balança da moto... e... refazer de novo aqui... a... a... a parte da frente aqui... depois que refazer isso aqui... ó... e fizer a balança... a moto já tá no taco... já... aí é só passar o chicote... ai é só passar o chicote... aí é só passar o chicote... e a moto já funciona... que? é... como é homem? só passar o chicote... a moto já funciona... é porque... depois que já tiver esse aqui preso... e a balança é feita... já é... muita coisa que vai ficar colocando... é só o escapamento... o escapamento... passar o chicote... rapaziada... mais o escapamento... mano... ainda vai... o escapamento ainda vai ser surpresa... mas vai ser o escapamento... velho... insano... mano... o escapamento é ins... mano... você é louco... escapamento... mano... eu quero ver o escapamento... vai ser um bagulho que eu vou falar pra você... o escapamento vai ser top... mano... esse cara é besta... mano... ele tá aqui... ó... não... ele foi tentar... ó... mas ele deu um grito... ele quase ficou surdo... porque... ele foi assim... ó... som da orelha... mano... o escapamento é aqui... ó... o... 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 não vai ter encador aqui não, Fih... vai ser sem corte... vai ser... vai vir pra garganta aqui... é... é... ó... Quer dizer que é um projeto, mano, que é só nós mesmo fazer uma moto desse louco, então, tipo assim, fazer direito, não adianta pegar isso aí, sair ligando o motor aqui de qualquer jeito, a gente quer fazer um negócio andavo, vai ser uma moto que você vai dar 200 por hora nela, tranquilo, né? Fala pra galera que os próximos deu na CB1 ontem. Ah, isso pode falar mesmo? Não, fala, fala, a mesma coisa que você colocou aqui. Não, porque, tipo assim, eu tava assim, desse jeito aqui, normal, bermuda, capacete sabarino, não temo, não, não pode, tava com o meu capacete lá, filézão do bom. Tá, vai, mostra pra galera. Peguei a CB1, tá aí uma piada agora, falei, vou dar uma puxada na bagaça, né? Aí fui lá, dei uma puxada, tal, rapaz, na hora que chegou, na metade do trajeto, deu 280 por hora. Eu não, eu não, eu não consegui dar mais, assim, por quê? Não dá pra segurar, é muito vento, mas muito vento. E você deu a ordem direção lá no 20, hein? No 20, estourando, filh, você não conseguia. Estourando, mas não tem óbvio. Aí eu cheguei aqui na oficina, falei, tem esse, tava um beijo aqui, ó. Falei, duvido você segurar 10 segundos a CB1 a 280 por hora, eu te dou mil reais. Homem. Homem do céu, ó, mil reais dá pra gastar no quê aqui, Guilherme? Mil reais? É, o que que vai fazer com mil reais aqui, esse projeto? Mil reais dá pra gastar no rosto ali, mano. Essa moto vai lá, essa moto vai comer depois. Se não, ela vai continuar, eu quero gastar mil reais nela. Rapaz, rapaz, rapaz. Falei, minha mãe aparece aqui, sabe aí que eu tô piando dinheiro nessa moto? Já gastou mais de... Já põe 15 mil reais, eu botei essa altura aí. Se tem um vídeo, ele mostrou pra mim, olha aqui. Ele veio com uma cara meio, tinha te assustado, sabe? Vamos ver o que é, mano. Esse cara tá doido, né? Olha, assisti o vídeo, era um cara com a barra bubona, a balança era desse tamanzão, assim, ó. É, igual a nossa. Aí o cara... Aí a balança sumiu, a balança do bote da balança. Fechou. A balança foi da balança. Você não tá falando que vai ser a nossa balança? Eu já mostrei pro Cauê, pro Cauê dar uma... Eu assisti o vídeo, eu senti, eu senti o Linguim, tava tipo assim, mostrando o vídeo. E falando mal da balança já. É igual quando você faz aqueles cursos de NR18, sabe? Você só sente acidente. É. Você já se trelinha, sabe? Eu senti isso aí, Linguim. Falei, Cauê, ó. Ó, essa moto aqui, ela vai sair com uma balança parecendo esse trelinho aqui, sim. Parece uma trelinho só. Parece um chassi de Ducati. Vamos, vamos, vamos lá montar o bagunho e a gente já volta aí. Aí, rapaziada, ó. O Cauê deu início à operação aqui, hein, homem. Vou ficar aqui porque se caso a moto for cair aqui, eu seguro pelo menos, rapaziada, ó. O Cauê tá cortando ali o quadro, o restante do quadro, rapaziada, ó. Olha lá. A boba tá ferendo ali, rapaziada, ó. Olha lá, rapaziada. Homem, que é doido, mesmo. Olha o zóio. Olha o zóio. Olha isso, rapaziada. Você tá doido? Olha o zóio, eu vou segurar a moto pra eu não cair, mano. Tu é doido, galera? Esse cara é doido, mesmo, mano. Homem do céu. Vai cair o motor, doido? Pera aí. Não vai cair, não. Rapaz, vai cair sim, doido. Vai cair, mano. Segura a lavina de um lado, cego de outro. Segura aí, Vinão, vai. Vai, Vinão, segura aí, Vinão. Tá suave, hein, Vinão? Rapaz, tá foda. Agora tá aparecendo uma hornet, mesmo. Cuidado aí, homem. Cuidado, homem. Não brinque em serviço, homem. Agora arranca o cavalete, né? Porque o cara acabou com a minha rampa, ele ia embora. Eu tenho que pintar a rampa depois. Corta o outro lado aqui, ó. O outro lado não cortou ainda. Rapaziada, ó. O Cauê, ele... Ele alongou aqueles buracos. Você lembra que a gente tinha... Deixa eu segurar a moto aqui, pelo amor de Deus. Tudo é pra nós, Vinão? Não dá, mano. Tudo é pra nós aí, Vinão? Tá filmando? Tá filmando. Rapaziada, ó. O que vai mostrar aí? Então, a gente tinha feito aquele furo, né? No vídeo anterior aí, que era do quadro lá. Então o Cauê só ablongou um pouquinho mais ele. A gente mostrou no começo do vídeo aí, porque às vezes teve gente que já pula, não assiste. Aí fica perdido e não sabe o que acontece no vídeo. Então, assiste o vídeo inteiro, rapaziada. Isso aqui é um vídeo inédito. Esse projeto aqui não tem, não tem no Brasil. E se tiver algum projeto desse, não tem mostrando passo a passo. Eu duvido que tenha um mostrando, mostrando o todo procedimento passo a passo fazendo. Não tem. Só nós, então, não merece like, não merece inscrito, não merece rapaziada. Não merece tudo. Agora... Se alguém tiver alguma... Alguma dúvida? Não, alguma sugestão também, né? Ah, aceita. Não adianta vir julgar. Pode sugerir. Se for pra julgar, dá só um dislike, só vai embora. É, dá um dislike e tchau. Não dá dislike não, só tchau. Não pode, não dá um dislike e é bom. Rapaziada, então, é a balança aqui caseira. Caseira nada, filho. Aqui é a empresa autogiro. Aqui é a balança que vai ser aqui, ó. Homem. Nesse jeito, ó. Isso aí, rapaziada. Então, Cauê vai soldar aqui agora, né, Cauê? É. Vai ver isso aqui, ó. Isso aqui é a estrutura do quadro, tá vendo? E a balança aqui, ó. A balança. Pé, pé, põe pro outro lado aí. Nossa, moleque. Vamos ver? Vai ficar drag, hein. Vai dar um drag, filho. Aí sim, galera. O que você achou? Não vai ser a H2 do Murilo. Ei, Murilão, se você estiver assistindo o vídeo aí, ó. Já prepara a H2 aí que ele já tá chegando. Vai após aí. Vai ter que botar um turbo, né, também, pra sair com a H2. Não vai. Não vai. Vai ser até com Faustino. Foi Faustino. Motor de hard skin. Prepara você ver no turbo aí que, rapaz, vai morrer a pós-moto grande aí. Sim, ele tá achando que anda porque não achou a pós-moto grande aí. O Renato Garcia também vai preparar a pós-moto também, que ela vai pôr tudo com essas motos aí. Não, mas quando estiver pronto esse projeto, eu já falei pros meninos lá em Londrina, a gente vai levar lá na casa do Renato Garcia pra todo mundo dar um rolê na moto pra ver como os caras acham. Quero que o Faustino dá um... Mas não é pra ficar com medo, não, né? O Faustino é piloto. Ah, os caras vão ver. Eu acho que vai ficar com medo. Ah, vai ficar com medo. É um monte de solda. Não, não. Não, não. Que monte de solda pra lá? Vamos pinta o quadro, fi. Tinta... Tinta... Automotiva. Tinta spray. Tinta claxe? É top, fi. O bagulho. Quero pincel aqui, rapaz. É isso aí. Alguém chegou um passagem. Caraca, você bebeu. Vou tornear isso aqui, ó. Deixa eu ver onde ele. Vocês vão tornear? Então a gente já volta aqui depois pra tiver soldado. Rapaziada, a gente já vai ali e já volta já. Rapaziada, ó. O Cauêzão já tá na missão aqui. Uma amostrada que nós deu. Já aconteceu, né, Cauê? Enrolando aí, rapaz. Ó, rapaziada. Xinga esse cara aí. Não, não xinga não, rapaz. Xingar eu vou, rapaz. Eu vou ficar brabo, hein? Enrolando, rapaz. Mostra aí, Cauê. Qual que vai ser o procedimento agora? Tô tentando fazer uma... Uma gambiagem. Mostra a balança pra galera ver como que tá ali já. Ó, rapaziada. O Cauê já cortou aqui. Ela no meio. E já fez... Duas peças de ferro aí eu já... É, aquela peça. Fiquei as duas pontas já, ó. Você cortou... Soldei já, tá vendo? Soldei tudo já, ó. É, vê que você cortou, fechou e soldou. Um corte de assim e outro de assim. Eu fechei as duas pontas. Certo. Tá as duas iguais já. Tá as duas iguais. Duas iguais. E vai ficar a balançona forte, fodida? A balançona feroz. Vamos ver aqui, tá quente? Não. Vamos mostrar aqui, galera, ó. Então a gente tá na nossa fresinha aqui agora. Ó, pode ver ali, ó. Cortou. E o Cauê já soldou aqui. Já deu um pré-acabamento, né, Cauê? Depois não vai pintar tudo, bonitinho ainda. Não vai pintar na tinta epox lá. Não é que manda pintar. Aqui não vai mandar fazer nada, fi. Nenhuma coisa que a gente teve que mandar fazer nesse projeto aqui foi falar pro Paulinho desativar o code e vai ter que falar pra ele remapear e vai ter que mandar fazer o escape. É. Porque o escape, né, ganhou, né? Foi patrocinado. Foi patrocinado. Logo, logo vai ter novidade. Isso aí, rapaziada. Então, tá aqui a balança, ó. Então, mosquito... Cacete, mosquito. Você bateu... Caralho, meu. Vai entortar meu pé aqui esse queixão aí. Mosquito aqui na minha cara, bicho. Rapaziada, você vai fazer agora a entrada do... A entrada dos tuchos aqui. Dos tuchos. É... Então é isso aí, rapaziada. Daqui a pouco eu volto com mais um pouquinho aí. Rapaziada, não podemos chegar muito perto aqui porque tá muito perigoso o trem aqui, rapaziada, ó. Cauê tá com o roupão ali protegido. Olha lá, rapaziada, ó. Vou filmar meio de longe aqui. Vou filmar meio de longe aqui, rapaziada. Ai, caceta. Vou ver minha perna, mano. Ô, bovota, serena. Vou ver na canela, velho. Você tá doido. Ai. Não casguei. Mano, você tá doido, velho. Mano, você é doido, velho. Esse cara é doido mesmo, galera. Olha lá. Olha lá. O bicho é muito bruto, rapaziada, ó. Olha aí, rapaziada, ó. Vou até... Vem mais pra longe aqui, mano, porque esse cara é doido, mano. Rapaz, você é doido, mano. Rapaziada, eu vou ficar de longe porque tá muito perigoso, mano. Aí é isso, rapaz, ó. Fica de longe, rapaziada. Esse cara é muito doido, mano. Você tá doido, velho. Agora dá pra chegar aí perto? Pode, vou chegar. Vamos lá perto agora, rapaziada. Qual que é a fita aí que você fez aí? Fiz esse aí. Essa boca de... Pra... Isso aí vai ser soldado lá no... Olha que é um quadro que eu tô fazendo pra pôr na minha casa. 3D. É até um bicho, sabe? Ah, parece mesmo. É um bicho de espada. Isso dá uma foto do seu bigode aí. Esse bigode da peste. Ó, tá quente, hein, ó. Quente? Quente é o apelido do trem aqui. Deixa eu ver daqui a minha menina. Ó, mas... Ah, você vai soldar o... Cordeu. Um quadrilástico ali original. Ah, é o quadrilástico... Não é o quadrilástico da minha fã, não, né? Não, depois eu te falo onde que é. Vixe, maria, mano. Perdi um quadrilástico. Perderam muito. Aí já tá até com as buchas aqui. Já vou arrancar elas. Só pra mim não ter que pegar um... Um tubo lá e ter que ficar usinando ele. Tá vendo aqui? Ó, vou colocar aqui, ó. Já solda. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou arrancar essa bucha aqui pra não derreter, né? Vou soldar aqui na Tig aqui, ó. Bonitão aqui. Soldar na Tig. É, bonitão, né? E o outro lado também é a mesma coisa. Fazer o outro lado aqui agora. A mesma coisa, ó. E já mostramos como que tá no quadro. Então, a gente vai soldar aqui. E eu já volto com vocês, rapaziada. Beleza? É nóis. E já estamos de volta. Rapaziada, o carro aí tá ali soldando, ó. Não achar perto não. Que o negócio ali tá meio perigoso, né? Aqui só tem serviço perigoso. O bugu é doido aqui, ó. Vamos dar um zoom lá, ó. Deu ficar de longe, rapaziada. Vem aqui o bagulho. Tá vendo a bucha lá, ó? Ó, eu mostrei ali, ó. Agora tá soldando, ó. Olha lá. Ó que top, rapaziada, ó. Tá vendo o bagulho, ó? Filé, né, mano? Olha lá. Tá tudo escuro aqui, mano. Tá vendo aqui? A máscara ali na coloca, fica filé do boi, ó. Fogo na onde, que foi? Na bucha? Bom, vai. Bom que ela sai no fogo, então. A bucha não queria sair ali, rapaziada. Calma, ele falou assim, o quê? Você vai ficar aí? Então tá bom. Se prepara pra você pegar fogo. E aí, o que tá acontecendo com ela? Pegando fogo na bucha. Aí. Então, já era. Bom que ela fica lisinha o material depois, ó. Dure na laça fumaça aí da bobota. Rapaziada, então, vou esperar o Cauê soldar aqui. E a gente já vem com as balanças já tudo prontinha, soldada. Porque senão vai ficar um vídeo muito, muito grande. Só da gente estar mostrando esse passo a passo de tudo aí, rapaziada. A gente já merece, pelo menos aí, no mínimo, uns 30 mil likes nesse vídeo, rapaziada. A gente já volta aí. Aí, rapaziada. Deu certo, Cauê? Deu. Só a ponte aqui, só deu um ponto de cada lado. Depois a gente vai... Deu um ponto de cada lado só, né? Só pra... Aí como é que ficou. Só pra gente mostrar aqui. Rapaziada, é isso aí, ó. Aí o Cauê vai caprichar na solda aqui. Vai modelar tudo bonitinho. É, vou fazer um cordãozão de tia que vem bonitão. É. A bucha não queria sair daqui? É. O que você fez com ela? Eu toquei fogo nela. Deu na solda. Deu na solda. Rapaziada, olha como que tá ficando a fama, mano. Você tá doido. Vai usar a bucha de quadrasto de titã aqui agora. Bucha de quadrasto de titã. Eu já usei esse bugzinho de titã. E vai usar também o eixo também. O eixo de titã. De titã também. Certo. Mas é que, às vezes a galera vai olhar, vai ter uns que vai elogiar, vai ter uns que vai querer... Vai querer... Não digo que o cara fosse pra mim que nem Jesus Cristo não agradou todo mundo. Então, quem é nóis pra agradar, né? Mas vai ter vários caras que vai comentar aqui. Muita gente vai querer criticar. Rapaziada, lembrando, essa moto aqui não vai dar 300 por hora. Ninguém vai ser louco de montar nessa moto da 300 por hora. A gente vai andar com ela assim. Vai pegar rodovia. Mano, mas pode ficar tranquilo que tá tudo sob controle. E a gente vai mostrar aqui como que tá ficando o trem. Só pra vocês terem uma ideia, rapaziada. Olha só, mano. Que louco. Outra. O que que nós tá usando desse quadro? Na verdade... Ó. Só essa capa aqui. Só a capa de cima, rapaziada. Com a numeração, né? O ano da moto aqui. Que esse quadro aqui é de uma 150 2004. E a numeração do chassi. Porque a gente tem nota tudo do quadro. A gente tem nota do motor. Então, se a gente for pra um evento. Ou andar com a moto em algum lugar. A gente tem todas as notas aí da moto, certo? Então, é isso aí, rapaziada. Olha lá. O Dureiro ia fazer essa câmera focar aqui, mano. Foca, filho da mãe. Não tá chove, não. Ficou top. Top, 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 mano. Olha aí, rapaziada. Como que ficou o trem, ó. Tá vendo, ó. E esse vai ser o tamanho dela mesmo? Tá o tamanho dela mesmo. Tá grande, hein, o bagulho. Ó, tá passando o quadro. Tá grande, né? O original vem aqui, ó. É, senão a moto vai empinar. O original vem de onde? O original vem aqui, ó. Tem o original? O pané podoado? Olha ali, ó. Põe ali, só pané podoado. Mais ou menos. Olha o que nós cortou. Essa balança aqui, rapaziada. Foi a que nós tirou a parte que o cabeçou do ali, ó. Então, ali, rapaziada. Aquela é a nossa balança. Deixa eu filmar do outro lado. Vai, coloca aqui. Vou filmar do outro lado, ó. Tá aqui em cima, aqui, ó. É. Aí, rapaziada. Como que tá ficando? Essa é a balança original ali da 150. Que se fosse usar essa balança ia ficar, ó. Tá vendo? E essa é a nossa balança. Tem... Vixe, mano. Quatro, sete dedos a mais aí. Seis dedos a mais. Aqui, ó. Da... Quanto mais dois, sete? Tá porra, fica, ó. Quanto mais dois, sete, rapaziada. Ó, ombro não mexe com a minha matemática. Ó, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos. Cento e vinte e quatro milímetros. Cento e vinte e quatro milímetros, rapaziada. Doze milímetros. Mano, vai ficar uma balança só na da lobota. Ô. Sabe o que vai ficar top? Ei. Sabe o que vai ficar top? Por quê? Porque essa moto aqui... Não, eu ia falar da boa e da placa. Mas dá pra usar a placa do quadro, né, caramba? Dá pra usar lá. Tá bem utilizado pra cá, tá mais... Se a gente for levar no evento... Mano, a roda vai ficar passando pra trás, mano. Vai ficar louco, não vai? Mano, vai ficar a fã 600 drag, louco. Rapaziada, então a gente vai parar esse vídeo por aqui. Já mostramos aqui o projeto da balança. Já tá tudo pronto. Aqueles outros bagulhinhos que eu ia colocar ali no... Os bagulhinhos, os tuchos que eu ia colocar aqui... Certo. Eu vou só acabar de abrir ele um lado só e vou deixar o outro lado aqui. Pra eu poder usar aqui, ó. Vai usar de... Que a gente vai fazer a tubulação aqui. Isso. A gente mudou o projeto que a gente ia fazer com aquele... Aí vai ser um tubo de óculos de meio aqui, ó. A gente vai fazer o projeto... Eu comprei esse aqui, ó, que já vem já... Já vem a curva, só cortar e... Eu corto só o ângulo que eu quero. Aí vai subir um tubo reto aqui. Até lá. Aí chegar aqui ele vai ter uma curva aqui de uns 30 graus mais ou menos. Isso. E vai entrar pra cá, ó. Aí vai ser soldadão. Pronto. Aí vai dar pra nós tirar o motor quando a gente quiser. É. Sem ter que cortar a moto no meio. Isso aí. Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. A gente tá pegando essa moto aqui depois do horário. Hoje, agora já é... Que elas são agora? Vamos ver que elas são agora aqui, rapaziada, ó. São exatamente... Mano... Não dá nem pra ver aqui. 8 e 34 da noite, rapaziada, viu? 8 e 34 da noite e a gente tá aqui na oficina. E a gente vai dar mais um trampinho aqui ainda. E é isso aí, rapaziada. Então o próximo vídeo... Eu creio que já vai... Já vai tá com as rodas no lugar. O próximo vídeo já vai vir montando as rodas. O próximo vídeo nós estamos então. Porque ainda tem que fazer a parte daqui da frente. É. O próximo vídeo já vai vir com a parte. Tem que fazer o reforço aqui de trás aqui, ó. Vai fazer o reforço de trás ainda. Aqui, ó. Também. Então, rapaziada, a moto tá chegando perto de a gente colocar ela no chão pra pelo menos empurrar ela já, né, Cauê? É. Tá próximo. Então tem que dar uma estudada como é que não vai fazer a suspensão. É. Eu acho que você colocar o mercedor de titã não vai dar conta, não. Ah, eu acho que dá sim, Cauê. Será? Não vai ser moto pra dar 300 por hora, mano. Não vai ser motinho aqui. Vai ficar muito louco, mano. Porque tem que ser uma... A gente tem que... O foco é uma titã, né? É uma fã, né? A gente não pode perder muito ali a essência da fã. Porque senão já acaba sendo um negócio meio já... Nada a ver, né? Então, rapaziada... Mano, a moto tá top. Tá linda. Então, rapaziada, vai lá no Instagram do Cauê. O Cauê tá chegando a 10 mil, ou Cauê? Então, rapaziada, bom balanço do Cauê, senão nós vai deixar esse projeto aqui abandonado, hein? Porque, querendo ou não, tudo depende do Cauê. Porque eu... Depende de mim gravar, mas eu não vou pegar pra passar o dono lá. Se for... É igual eu falei pra galera, se fosse pra mim fazer tudo aqui, eu não tinha funcionário. Mandava todo mundo embora, ficava sozinho agora nas antigas, não é, Vinaldo? Então, eu tenho que só filmar agora, né? Rapaziada, Esse foi o vídeo de hoje. Pendurei meu paletó. Pendurei meu paletó. Aconsou? Então, hoje não vai embora, então. Hoje não vai embora cedo hoje, 20h30 ainda. 8h30? 8h30, muito cedo. Meu medo deve estar com... Rapaz. Beleza, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like, vai lá no Instagram do Cauê. Vai ter várias fotos aí rolando no Instagram. Sabe, fotos que a gente nem posta no vídeo aqui, vai estar lá. Então, é nóis. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Tchau, tchau.